Quase 51 milhões e meio de pessoas estão protegidas contra três tipos de vírus da gripe neste ano. Resultado que confirma a meta do Ministério da Saúde, que era vacinar 90% do público-alvo. Mas um grupo vulnerável não atingiu o objetivo. Entre as crianças de seis meses e menores de cinco anos, a vacinação chegou a menos de 78%. E entre as mulheres grávidas, 76,5%. Os estados com as taxas mais baixas de cobertura vacinal são Roraima, Rio de Janeiro e Acre. Quem ainda não tomou a vacina deve procurar um posto de saúde. Nas unidades que ainda têm as doses, a campanha foi estendida para crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos. A imunização é a forma mais importante de evitar a gripe. Só neste ano, o Ministério da Saúde registrou 4.680 casos e 839 mortes causadas pela doença. É importante deixar claro que a vacina é a principal forma de prevenção. Mas ainda temos as medidas que nós chamamos de medidas não farmacológicas. Que é lavar as mãos sempre, ter a higiene ao tossir, sempre o tossir direcionado ao cotovelo. Quando estiver gripado, não frequentar lugares fechados. Então, dessa forma, nós juntamos essas medidas com a vacinação e você há uma diminuição da circulação do vírus de influência, principalmente no inverno. O Erivelton faz de tudo para evitar que o Bruno fique doente. E um dos cuidados é a prevenção por meio da vacina contra a gripe. A gripe é uma coisa bem complicada, porque é a mudança de clima, é a escolinha. E criança, você tem que sempre estar lavando mão, sempre estar fazendo tudo com ela, porque pega mesmo. Um pega, outro passa para o outro. É uma coisa que não tem como, mas tem que vacinar para prevenir. E o Bruno também tem consciência da importância da vacina para a saúde. Tem que tomar vacina, que é importante. Se não tomar vacina, fica doente.